E aí, filhão, preparado? Tudo, mãe, vamos brincar? Vamos. Filho, vem cá um pouquinho, amor. Ah, não, mãe, tô brincando. Só um minutinho, Cadu. Carlos Eduardo. Ah, o que é da sua palavra? É pra tomar um remedinho. Ah, não. Que remedinho é muito ruim, né? Filho, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Eu vou tomar, vou mostrar pra você que é gostoso, aí você toma? Não. Não toma? Mas eu vou tomar, vou mostrar pra você. Não. Carlos Eduardo. Faz bem, toma remédio. Tá vendo? Vamos lá? Vai. Eu vou tomar. Olha quanto eu pus aqui pra mim. Nossa. Minha senhora, que foi? Que nada. O que foi? Olha o que você fez. O que eu fiz? Não fui eu que fiz isso não, moço. Olha, eu tenho que te ativar nada. Não, não, não. Não, não faz isso. Dá-lhe salivada. Não, mas eu acho que foi o passarinho que fez uma coisa de sujeirinha. Como é que você tombe a conversa de adulto? Que atitude? Que que eu fiz? Não é atitude de mãe. E você sabe o que é de mãe? Você é homem. O que você sabe disso? Mas eu tenho uma mulher, ela tem fila, ela se busca muito bem. Não toma, viu? Oh, para! Eu vou experimentar. Tá. Tá bom? Aí depois você toma? Eu vou mostrar pra você que é gostoso. Tá bom? Você toma. Tá louca, é? O que foi? É! Catiai, que nojo! Deve ser gostoso demais. Falei pro menino! Aonde que pegou? Pegou o quê? O que que eu fiz com você? Meu, gente, não sei o que tá... É um remédio novo. Ai, muito bom. Eu vou experimentar pra você. Vou mostrar pra você que é uma delícia. Aí você toma. Tá, ó. Que belo exemplo, hein, mãe? Peguei! Ele... Não, não, não. Não, para com isso, né? Você quer que eu vá com o meu menino aí falando coisas do meu filho? Mas não é pra brincar jogando em mim, né, Cadu? Aham. Joga pra lá essa bola, né, filho? Cadu, tô falando com você. Ah, mãe! É sério. Toda, querido. Ele faz coisa, avó. Cadu, meu filho, vem cá, meu amor. Ah, mãe! Só um minutinho, credo. Vamos sentar. Ó, é hora do seu remedinho, amor. Ah, não, mas é remédio novo. Não, não é ruim, esse remédio novo. Cadu. Por favor. Por favor, Carlos Eduardo. Facilita pra mamãe, né? Tá bom. Ó, vou tomar o tantão que eu pus pra mim, ó. Vou tomar. Olha o aviãozinho. Hum! Meu mãe, tem nada. Nossa! Hum, delícias, remédio. Muito bom. Não é nem assim que ensina não a tomar remédio, não. O que que é? Tem que falar a verdade. Se é ruim, tem que falar a verdade. Não fala assim pro menino, você não vai querer tomar problema. Não, ele toma. Nossa, fala baixo. Faz assim com meu filho, ele tá doente, ele tem que tomar remédio. Mas ele vai tomar, é só você falar direito com ele. Meu filho tem dois anos, né? Vai falar de seu filho. Pois na boca, agora engula. Sim, né? Tá feita, eu não bufi nada. Tira a reposição. Gente, eu não tô bom, mas eu não fiz nada. Você acabou de conseguir o remédio. Olha aqui o malhado. Não toma. Não toma, não vai tomar. Mas ele é meu filho. É seu filho, mas tem outro setor. Mas onde que eu bufi? Você deu aqui quase bufi no meu pé, já não tem razão, né? Não, não tem razão. Não, deixa eu não mostrar pra mim, deixa eu ver. Tira a mão de mim. Não, mas o que você tá falando? Tira a mão de mim. Você vai ver daí, minha, agora? Tira a mão de mim, não toma o remédio, viu, acabou? Ó, olha o tantão que eu pus, você vai ver que é uma delícia. E aí você vai tomar, você vai ver. Ó, vou experimentar. Hum, 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 hum. Puxa. Que foi? Nossa, que imenação. Que foi? Olha só, gente. Família que a Lopra é unida, permanece unida forever. Nada. Jogar que remédio, eu não sei o que vocês estão falando. Ô, gente, vocês não se imprometem na vida do meu filho, não? Não, não, porque você tá maluco? Não, foi ela que cuspiu. Ela gosta do remédio na gente e quer dar remédio no meu filho ainda. Sabe o que quer? Dá uma olhadinha ali na câmera, tá vendo? Vocês estão sendo gravados por todo o Brasil. Da RedeTV, é uma pegadinha. Te peguei na RedeTV, dá um tchauzinho lá que eu te peguei.